FABINHO SOUZA FAZENDO MAIS ESTRAGO QUE PONTO 40 FABINHO SOUZA A cada degrau que subir no sucesso, suba dois na humildade. FABINHO SOUZA FABINHO SOUZA FABINHO SOUZA FABINHO SOUZA FABINHO SOUZA FABINHO SOUZA FAZENDO MAIS ESTRAGO QUE PONTO 40 FABINHO SOUZA 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 E se xerky.. a chandona vai passar J'ai... Puxilando as costas, cantinho na figura Vou nesse ir pra trás, só cantando, puro Só cantando, só cantando, só cantando, puro V Professor Flávio Fornece pra一些, só cantando, só cantando, puro